Fala pessoal ligados aqui no meu canal, sejam muito bem-vindos, peço pra você que ainda não é inscrito, que se inscreva no canal, ative as notificações e deixa o like no vídeo que é muito importante Vim fazer um vídeo rapidinho pra vocês aqui, ando muito, muito, muito mesmo sumido aqui do canal, mas vim fazer esse vídeo aqui nessa noite É uma informação importante pra torcida do Botafogo, então deixa o like aí pra não esquecer que ajuda muito, ajuda bastante que o canal cresça Deu seu like, se inscreve no canal, ative o sino pra sempre que vier um vídeo você receber aí o conteúdo aí no seu smartphone, compara aí que você estiver usando aí, né compara A informação é do plantão em foco aí do Matheus Medeiros e o Elton Arruda, dois jornalistas maravilhosos que fazem aí um grande trabalho aí Em prol do Botafogo, em prol da torcida, os caras é férias Segundo informações, o Meia Marloni foi oferecido ao Botafogo e o Felipe Bastos também Dois jogadores ex-Vasco e o Felipe Bastos é cria do Botafogo, né Do Botafogo que ele foi pro Benfica É o seguinte, quero saber sua opinião, o que você acha desses dois jogadores aí Que estão sendo, entre aspas, ventilados no Botafogo Eu, particularmente, o Marloni foi um jogador bem regular, né Teve uma, digamos que uma grande passagem, uma boa passagem, digamos que a melhor passagem da sua carreira Na minha opinião, foi na equipe do Sport, ele jogou muita bola, né Ele estava na segunda divisão da Coreia do Sul Teve apenas dois gols e quatro assistências em 18 jogos, né Marloni está sem clube e o Felipe Bastos está sem clube Desde que saiu do Vasco, o Felipe Bastos começou bem a temporada no Vasco, né No ano passado, depois caiu de rendimento É um volante, um volante de marcação, aquele raiz, aquele pitbull, né Como geral sabe aí E o Botafogo aí tem alguns volantes no elenco aí Tenho certeza que a torcida preferia o Felipe Bastos do que o Luiz Otávio aí Sem dúvida nenhuma Então, o Marloni, quem sabe, poderia jogar na Série B aí Mostrar aí um pouco do seu potencial Um jogador de 29 anos, né Jogador hoje mais experiente Felipe Bastos, 71 anos Seria interessante, né Dependendo do salário É um jogador experiente E tem que ter jogador experiente no elenco, né Tem que ter, ainda mais na Série B Jogadores aí Pra tentar aí Mudar o que tem dentro e fora de campo Jogadores experientes São muito importantes nas equipes, né Então, essa informação que eu tenho para vocês Comenta no vídeo aí Se inscreve no canal Vou estar lendo comentários de vocês Tenham uma boa noite Tamo junto Tchau Tchau